Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal. E olha, vamos falar sobre o caso Michael. O Michael saiu machucado ontem e nós já temos aí o resultado do exame clínico do Michael. Quero falar também sobre Rodrigo Fernandes. O Pitbull volta ou não volta contra o Internacional? E o Santos atendeu o pedido do torcedor. Vai jogar na Arena Barueri uma partida ainda no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Upsportes. Ponto Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro tá bombando. Muitos jogos vão acontecer no dia de hoje e amanhã também. E claro, você pode realizar as suas apostas na plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Upsportes.bet, ainda aproveitando o bônus Varanda 5. Mas é preciso correr, que é por tempo limitado. Pra utilizar o bônus, clica no link fixado nos comentários ou acesse a plataforma através do QR Code. A Upsportes.bet é uma plataforma especial pra você, hein? Você que gosta de realizar apostas esportivas, você pode apostar em várias modalidades esportivas no Brasil e no mundo, em muitos campeonatos no mundo todo. Então corre lá, upsportes.bet, em parceria com o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Michael. O Michael saiu ontem da partida lesionado. Saiu sentindo a coxa, chorou no banco de reservas. O Michael que tem convivido com muitas lesões no decorrer do ano. Ora na panturrilha, ora na coxa, né? Muitas críticas também do torcedor, falando que ele se machuca demais. E claro, o próprio jogador se cobra, né? O próprio jogador se cobra e talvez esse tenha sido o principal motivo do choro do Michael. Nós tivemos a informação há pouco da assessoria de imprensa do Santos, que o Michael teve uma lesão de grau moderado detectado na coxa direita. Portanto, tá aí, o Michael deve ficar fora da partida contra o Internacional. Uma lesão moderada de 10, 15 dias, no mínimo o Michael de fora dos gramados, né? Portanto, o Santos que tem os três próximos compromissos, o Santos tem o Internacional no Beira Rio, depois tem o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o Juventude também na Vila Belmiro, né? Portanto, os três próximos jogos do Santos, dificilmente nós teremos o zagueirão Michael em campo. Luiz Felipe substituirá o Michael na partida contra o Internacional. E um detalhe importante, o Bauerman, o zagueirão Bauerman, ele está pendurado. Portanto, se eventualmente tomar um cartão amarelo contra o Internacional, o Santos poderá ter uma dupla reserva de zagueiros contra o Atlético Mineiro. Então, muita atenção nesse ponto. O Alex Nascimento, que não vinha sendo relacionado, ele que voltou de empréstimo do Famalicão, deverá compor o banco de reservas contra o Internacional no Beira Rio. O Santos Futebol Clube, que ainda não tem a certeza, a confirmação, da volta de Rodrigo Fernandes. Isto porque o Rodrigo Fernandes segue em transição para os gramados, na reta final de recuperação. O Santos treina amanhã e treina sexta-feira pela manhã. O tempo para a recuperação do Rodrigo Fernandes é muito curto. Então, não está descartada a possibilidade de o Rodrigo Fernandes não viajar para o Rio Grande do Sul. Com isso, ele voltaria somente contra o Atlético Mineiro. Caso o Rodrigo Fernandes não volte, o Orlando Ribeiro vai ter que quebrar a cabeça para realmente descobrir um primeiro volante. Ele pode recuar o Vinícius Anocelo para fazer essa função, ou ele pode até mesmo colocar o garoto Sandri. O Sandri que entrou ontem no segundo tempo na vitória contra o Atlético Paranaense. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre a Arena Barueri? Olha, a notícia é muito boa para o torcedor que vinha pedindo jogos em São Paulo. Na trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos vai enfrentar o Havaí na Arena Barueri. É isso mesmo, o jogo será realizado no dia 5 de novembro, às 16 horas e 30 minutos, em Barueri. Capacidade da Arena Barueri é de 30 mil torcedores. E o torcedor da capital, torcedor do interior de São Paulo, poderá realmente acompanhar a partida. É importante que o Santos consiga realmente fazer uma boa renda, né? E consiga levar aí perto de 30 mil torcedores na Arena Barueri. Lembrando que a maior arrecadação do Santos no ano como mandante foi justamente na Arena Barueri. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, o Santos conseguiu arrecadar lucro líquido ali, né? Só de lucro líquido, cerca de 700 mil reais na partida contra o Ceará. Nós tivemos 25 mil torcedores contra o Ceará na Arena Barueri. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Ed Carlos? Olha, o Ed Carlos tem sido relacionado nas últimas partidas sobre o comando de Orlando Ribeiro, né? E o Lucas Rato ontem perguntou ao Orlando Ribeiro sobre o Ed Carlos. E ele elogiou demais o garoto Ed Carlos, que tem contrato somente até o meio do ano que vem. É importante ressaltar isso. O torcedor pede muito, né? O Ed Carlos em campo. E o Orlando Ribeiro confessou que o Ed Carlos tem treinado muito bem e logo mais deve receber uma chance do treinador. O Orlando Ribeiro conhece muito bem o Ed Carlos porque treinou o jogador quando ele treinava a base do São Paulo, né? Então é muito provável, sim, que o Ed Carlos ganhe minutos com o Orlando Ribeiro. Com isso, quem está perdendo espaço é o Bruno Oliveira. Ao ser perguntado sobre o Bruno Oliveira na entrevista coletiva, o Orlando Ribeiro disse que o jogo de ontem era um jogo mais pegado. Era um jogo realmente de imposição física no dia de ontem. Por isso, ele optou por deixar o Bruno Oliveira fora da lista de relacionados. Lembrando que o Orlando também deixou de fora ontem o Angulo, né? que está perdendo bastante espaço com o treinador. E também Vinícius Balieiro ontem sequer foi relacionado junto com o Mattson, né? O Mattson jogou 13 partidas seguidas como titular e ontem não foi sequer relacionado. E a informação vinda do próprio Orlando Ribeiro na entrevista coletiva é que o Mattson não jogou por uma questão técnica, né? Ou seja, não é físico, não tem nenhum problema de disciplina, nada disso. A questão do Mattson é técnica. O Orlando Ribeiro já conseguiu identificar aí, né? Um problema técnico com o Mattson e o Natan vai ganhar sim uma sequência, assim como o Luan. O Luan deu entrevista hoje na Sport TV, né? Muito feliz com o gol marcado, falando que realmente o objetivo dele é agora jogar mais jogos como titular do Santos Futebol Clube, ter uma sequência e levar o Santos à Copa Libertadores da América de 2023. Não quis falar no futuro, falou que o principal objetivo dele era voltar a jogar, ele está conseguindo fazer isso, está muito feliz em vestir a camisa do Santos Futebol Clube, se diz muito grato ao Santos Futebol Clube, elogiou bastante o Orlando Ribeiro e agora quer ter uma boa sequência como titular e levar o Santos à Copa Libertadores da América. Muito bom, né? Tomara que o Luan realmente consiga ser feliz no Santos Futebol Clube. É bom para o Luan, é bom também para o Santos Futebol Clube. Claro, o contrato dele vai até novembro, é preciso que ele jogue bem para que o Santos possa pensar em ficar com ele para o projeto 2023. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para o Varanda Futebol Debate. Valeu, galera! Tchau!